Fala galera, bem-vindo ao Curioso Quiz! E no vídeo de hoje, você terá 20 segundos para adivinhar qual é o personagem através dos emojis. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo, deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto